Bom dia galera 5 de abril, meio dia 23 Deixa o ônibus passar aqui Pessoa que eu já me rompei de falar Sempre é assim, o ônibus caro Agora vamos falar, lembro que nós tínhamos parado na parte 11 Digimon World 3 Nós tínhamos lá atrás Lá do Nós fomos lá atrás Pera ai pessoal, deixa eu me lembrar aqui A do Suzaku Suzaku Leader Que era a mulher do Otemuel E também nós conseguimos espantar o Zambamon Que nós pegamos a máscara lá do Sepicmon Que o Etemon deu pra nós Aí resolvemos esses mistérios aí E aí nós voltávamos pra essa cidade Porque a Lila Lion Uma coisa assim, lembro dessa mulher Aquela menina que veio com ele Desde o começo Falou que o Etemon tinha sido sequestrado pelo Luke Mauser Que é um hacker Aí É Eu tá aqui dentro de um lugar que a gente não pode acessar Então a gente tem que buscar informações aqui com o pessoal Pra ver né Se alguém tem informação de como a gente entra Se a gente tá de penetra aí Se a gente tá de penetra o que que vai acontecer Batalhas né Se prepara pra batalhas com certeza Então o pessoal já verifica aqui o seu itens Pra ver se eu tenho PowerChange Ó Preciso comprar mais Revive Disque é aquela de paralisia Sempre eu vou falar pra vocês Sempre eu vou falar pra vocês pessoal Pra não ter confusão Esse No meu nome Vem a descrição Ó Real Paralysis Durante Black Ou seja Com a paralisia Durante a batalha Então Isso aqui é de paralisia O que revive é esse Live Disque Entendeu Já temos dois Vou comprar um Que eu sempre gosto de ficar com três Pra usar pros três Se acontecer alguma coisa E eu não tô gastando todo o dinheiro Que eu falei pra vocês Que vai ter que fazer as armas né No futuro Então Eu não vou ficar gastando muito né O Mashplug Cadê O Mashplug é dois Tenho dois Que aumenta a speed Powerplug Aumenta a defesa Eu tenho três Dois Já basta Se quiser comprar três Se não tiver Comprar Lifeplug Eu não recomendo comprar Que olha só 2.400 Você gasta todo o seu dinheiro em um só Cara que aumenta né O HP ou MP Mas eu prefiro mil vezes E Nagatomon E se arriscar lá Batendo com ataque normal Sem tirar E bater com o esquerdo Que levar isso aqui Muita grana Não vale a pena E a energia diz que é pra Esse aqui também Pessoal Tem quatro Vocês peguem a quantidade Se vocês quiserem Ideal é três Se vocês tem três Dá pra usar o palmo pra cada Mas se vocês quiser comprar mais Comprar que é 70 bit Ele serve pra recurar todos os problemas De status Venenamento Paralisia Se eu tiver dormindo Se eu tiver confuso Não dá Porque se eu lembro Quando eu ficar confuso Com um monte de letras Se você conseguir acertar a letra Que vai pro item Que tem um monte de palavras Se você acertar a palavra Que vai pro item Você consegue Se você não acertar Aí não tem como né Então Mas só que se você conseguir acertar Ele cura também Qualquer problema de status Se tiver queimar Se tiver congelado Que eu não sei se tem nesse jogo Queimado e congelado Mas se tiver Ele faz isso Aí eu já expliquei aqui pra vocês Vocês pegam o item Aí já vai preparado Mas vamos pra cá Pra ver informações Do Se tem quando nós entrar E tá perda Pra você ter por lugar errado Não é aqui É lá por baixo E ó Lembra que tem aquele restaur Ó lá Essa aqui Que eu tava falando Ela caiu Júlio Você achou alguma coisa Eu não pude Vamos pegar mais informações Aí Você ficar aí parada né Ô Sua imbecil Aí fala que não pode E depois Nós que tem que correr atrás Aqui Eu, Bruno Novato né E o Júnior Que é o protagonista do jogo E você fica aí Parada Sem fazer nada Só ser um poste Um atraso de vida A Mister Alex Mister Pute Radinal Sai Caiu Não serve pra nada Pessoal Serve pra atrapalhar a vida On Staff The Center Lost Digimon Apatra VK Enter 2 Pera aí Deixa eu ver De novo aqui Ah lá Digimon Kango Tensai Administração Concentra O Digimon Ele dá risada Eu acho que eu dei alguma dica aí Mas não deu pra pegar muito É que o inglês é foda né Então vamos lá Para o Asuka Site Onde o Eter montava Ver se alguém tem mais informações Aqui ó Smart House Na Amel Eu sempre entro no lugar errado Aqui ó Que eu tô querendo ver Essa mulher aqui ó Também vou começar a falar alguma coisa A Viator não tá falando do Center Mas ninguém em si mesmo dá uma dica se quer do Pokémon Center né Vamos ver Vamos descer aqui e falar com o Guilmão Ou o Etermon Vamos ver quem vai tá aqui Que um dos dois já ficou aqui ó O Etermon Sabe que o Etermon tem alguma coisa pra nós? Não Não fala nada Ó A gente volta A pessoa sempre é assim Não falou nada Vamos voltando Agora vamos lá Para o lado De trás De Asuka Site Aqui ó Na Asuka Site mesmo Não tem Só o Setor Central né Aí o Guilmão Vamos falar com ele Pra ver se tem alguma coisa Ó Pera aí Ó lá Eu não tenho nenhuma ideia Onde está o Jack O nome dele não é Jack Não né Não é Ted Acho que é Ted Não é Enfim A ver se a roupa de algum Você gostou? E até o Etermon nos deu Era né Que os velhinhos que ficavam aqui É a roupa de algum Mão rosa e algum Mão azul Veja a gente Nós somos Digimon E ó Tem esse aqui também Part time Gave Diz que você não pode Ir daqui Ó Lembra pessoal Eu não Nunca tinha visto aqui Eu não sabia se estava bloqueado ou não Mas o cara Bloqueia a gente Não sei se bloqueou agora Depois da missão do Ted Ou se já estava antes Né Então é assim Pessoal Você vai ter que convidar todo mundo Você não vai entrar no central De qualquer maneira Onde está o O Guil Né Recinto Depois de escutar Eu já tinha ficado muito preocupado É assim Você tem que conversar com todos E caçando informação Pergunta Vai para todo lugar Até Se achar alguma pista Mas vamos para cá de novo Olha lá pessoal Cadê o Etemon Saiu E tem um cara de verde Etemon Ou não Que não Misturou o casseco Ou o Etemon Disfarçado de novo Tem uma Dora Trocar de fantasia Tá vendo Mas já deu uma mudada Tá vendo que a gente está fazendo certinho Uma hora a gente vai descobrir Como entra para outro lugar Aí vamos voltar lá Para Rássica Site Na Naquele mesmo setor lá Já vê se mudou alguma coisa Alguém dá uma informação nova É assim pessoal Você tem que ficar conversando É que nem Pokémon Você conversa Todo canto Vai vendo tudo Vai conversando Repetida Às vezes Assim Repetida Às vezes Uma hora Tem que sair Não tem como Aí aqui Aqui Vê É o cara Ainda não deixa a gente Entrar aqui Nesse lugar Então vamos voltar lá Para Vem aquela escadinha Que a gente encontrou O Gilmão Lá na Onde ele grava O Guadromão Falar com aqueles De Gilmão Aqui ó No cantinho Ou com aquela mulher Para saber Se ela tem alguma pista É assim pessoal Essa parte é muito chata Você tem que conversar Com todo mundo Você não sabe Como é que faz Então Tem que conversar Com todos mesmo Para saber Quem é que tem a pista Aqui Eu o cara pelo jeito Só traduzi algumas partes De Aska City Quem fez esse jogo aí Traduziu tudo Pelo visto Agora Nós vem Lá pra cá Aí Vamos voltar lá Para o centro Ali ó Vamos ver Se a vadia Se não Saiu do lugar E fez uma coisa De útil Ela tá aqui Parado Que havia homem Em vez de Atemão O que você está dizendo Ela é um Atemão Você não conseguiu isto Ele usou Uma roupa De Atemão Se você lhe perguntar Eu estou Seguro que Boa sorte Eu esperarei você No caminho Subterrâneo Então pessoal É É Aquilo que eu falei Para vocês O cara lá Do Atemão Aquele carinha Ele Então Na verdade Ele não era um Digimon Ele era um homem É ele que vestiu Uma roupa de Atemão Mas pensar que ela ia Atemão Mas todo esse tempo Ele era um homem Fantasiado de De Atemão Ela foi com a testa Para nós No caminho subterrâneo Para nós Vamos para lá Acho que aqui pessoal Só entra Na fase final do jogo Ó Que aí o Agumon Deixa a gente ir Vai falar ginásio Não sei se aqui É um ginásio Ou não É só Inter ir mais para frente Ó Até que o Agumon Sempre bloqueia a gente Assim mas nós Tem que estar bem forte Eu não sei que só Vamos entrar se a gente Vai na fase Mega Ou não Mas tem que ver isso Aí nós desce Fala aqui com a Agumon De novo Agumon não Perdão Com o homem Que fantasiava de Atemão Lá lá Tá vendo Ele vai começar a cair Ou Atemão Lock Aqui Heber Cal Se você é Atemão Sou sim Aí vai lá Vai conversando É ter um Searchback Terry Ah E o Fundo 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 A gente Arrumou a gente Vai estar naquele centro Se você for Digimon Você é um escravo Aí ele pode deixar você entrar sem nenhum problema Então Como Digimon Nós entramos Sem Ser Digimon Não tem como entrar Entendeu Em qualquer lugar Aí a administração Senta O cara vai vir Vai ver Que ela é um Digimon Os Digimon Estátua Como é que chama? Autorizado Vai deixar a gente passar Tá vendo? Agora se nós entrasse como humano Nós não iria conseguir fazer nada aqui Aqui Mas tá vendo como Que é estranho ó Aqui a gente podia passar também Mas fala que a gente não tem permissão Mas aqui nós tem Será que o Digimon pode estar em qualquer lugar Vai entender né? Pra fazer isso Pra bloquear o jogo Você entra aí Só depois Entendeu? O cara Isso deixa tudo bloqueado Sempre um caminho certo mesmo Aí não sei Só pode ir pra cá Subir Subir E vim pra cá Pra esse lugar aqui Não tem como nós irmos pra outro lugar Eu já bloqueio Pra deixar a gente no lugar certinho Aqui tem o item ó Power Chasing Se você quiser pegar Aí sobe pra cá Vai pra lá O atalho não Guarda sempre um bloqueio Nós vamos explorar todos esses lugares pessoal Lá pro fim do jogo Pra ter certeza disso aí Aqui nós entra Conversa Vai 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 Vomitar Pela Porca Vai mulher Pode conversar Vai Você fala demais Pronto Aí entramos Aí já vão ser abordados pelos guardas né Ó É É Game Master Os guardas Eu escutando o que eles estão falando Ixi Ó O guarda voltou na hora e viu a gente O que? Digimon Aqui que eles estão fazendo Opa O que eles estão fazendo aí? Aí eu fico sem ter Eu sei o que fazer Fica de boa Aí Master Home Aí descobrindo que a gente era Humano Era Digimon Que ele encontrou pro nosso lado É Fala de Lukemouse Fala do nosso amigo Pra mim era Tende Ver se é que Eu errei o nome do carinha Ver Lukemouse Kanyu Tá Love Curse Tanque Um Blá 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 Aí nós saímos da central Voltar lá pra My Lobby Vem Lobby E Gotitor JetLoop Mouse Só o ajuste Remedio Gotitor Roll Então primeiro é só informações Pessoal que eu falei pra você é o TED Mesmo Nós tinha conseguido informações do TED Aí nós descobrimos que ele foi sequestrado pelo Lukemouse Um Hackathon Já havia comentado que ele queria destruir o mundo de uma online Lembra da prévia que eu dei pra vocês ontem E que eu realmente vai ter que pedir Aí Disse tudo Na sinopse Descobrindo que a gente foi tentar pegar informações dele Aí como descobriu a Game Master Essa informação Foi o que ele foi sequestrado Né Antes ela não tinha Tinha Trado informações nenhuma Ela mesmo queria resolver as coisas né Mas só que Como sempre sempre Caindo nessas mãos Nós temos que resolver Então Aí ela fala que a gente tá no setor Oeste Lá pra lá que vamos Mas para isso A gente tem que contar o de jogo da sinceridade Você lembra que É Que a gente para anotar o líder de Baiacá Nós tinha que achar o de jogo da sinceridade Com o Submarimói Aí é a mesma coisa O TED vai tá lá Nossa A gente vai ter que ir pra lá Pra poder achar ele Não tem como Ah lá pessoal Se eu conversar com esse velho de novo Você batalha com ele ó Se eu não me engano esse velho aqui Batalha várias e várias vezes com você Aí você pode dar uma upadinha ó Rap ele vai querer lutar Eu acho que só tinha um com o Aguamon né No começo do jogo Aí você ganha um XPzinho assim Não vai ser muita coisa O XP mas Pro lado que nada né Pô melhor do que nada Você ganha um XPzinho assim Gostosinho Pô Pessoal se tiver chiado aí me desculpa né O meu fone sempre fica ótimo Tá tudo bem Eu acho que a entrada de ótica fica bugando As vezes fica com o ruído As vezes não As vezes fica com o ruído pequenininho As vezes não fica Eu não sei porque fica de CG Tal com o Aguamon Verde é palmeirense né Ou com o Aguamon Shine né Uma coisa diferente Esse cara adora com o Aguamon Ai Vamos dar tripfire ali Eu defini uma então não vai morrer né Tá vendo? Bem facinho Atacando duas em seguida Pimba Matando Então não é trabalho pra derrotar esse bicho Só pra você ganhar um XPzinho Tá vendo ó 29 com o do Aguamon O do Aguamon vou deixar um pouco mais ele pessoal Eu quero ver se o nível 30 pega ultimate Você pegar e depois eu volto a upar com os outros lá Que vai se a gente precisa de ultimate aí pra frente né Aí a melhor é tá Já preparado Agora se não pegar no nível 30 Aí eu coloco Outros né Um Digimon aí Vamos ver Agora eu não sei se eu fico com o Aguamon Que na outra eu fico com o Carlos Galantimon Que é muito bom Aí eu tento ir de um Aguamon também Ou o Aguamon vai ser mais difícil pegar ele Não sei Não sei se é só pro nível Eu tenho que fazer alguma coisa a mais pra poder Eu espero que só seja pro nível Aqui nós já não agravadinho A 12, 12 e 11 equipe Agora vamos lá em busca da E ovo da sinceridade Pra nós podemos lá pro setor oeste E atrás do Ted E já que nós está lá Nós já derrotamos o líder de BAYACU Também De BIACA Quer dizer Não BAYACU É BIACA Aí pessoal Já que nós vamos pro parque central Vem no Leomão também né Aproveita aqui ó Leomão Vê se tem um negócio pra treinar ó E na mão tem Aí eu vou treinar a defesa dela Que a defesa dela ficar forte Pois eu vou no ataque E a velocidade dela também depois eu aumento Que eu mais aumento Assim já dá uma treinadinha Que é sempre bom treinar Nunca esquecer pro seu Digimon ficar cada vez mais forte Aí ganho 48 Olha lá a defesa Já 228 Deu uma bela empada Cês viram? E o Agumão tem 5 Aí vamos treinar aqui do Agumão A velocidade né Porque o resto já tá bom Ataque e defesa Vamos pra velocidade dele Ei Agumão Ei Agumão Ruindade do caramba Aí pelo menos aumentou um pouco Aumentou 8 E lado que nada Pronto Cagumão muito leve A gente tem que aumentar Aí se aumentou Aí já desce lá pra baixo Lá Vamos lá pra Wind Forest Vamos descendo pessoal Até nós achar o nosso Vai de Jeovô Nosso Flymon Eu falei nosso Flymon Que eu Deu uma olhada aqui no vídeo Do Elias Só aparecia Kunemon Mas lembrando que o Flymon É a evolução de Kunemon Quando a gente vai ficando mais forte no mapa No jogo Vai aparecendo as evoluções deste Digimon Dando a entender que eles evoluíram né Isso que eu falei Desse jeito ai Pra ele ficar mais forte né O Flymon Se achar ele Pra ele ficar mais forte né O Flymon Se achar ele Deixa eu mudar Vamos conversar com esse cara aqui pessoal Ele não quer batalhar com a gente Ele diz Mas vamos descer aqui Eu sempre fiquei com medo de conversar com ele Pra não lutar né Mas vamos 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 assim Vamos descer Ai meu Deus Olha o Quagumon Olha o Quagumon O Elias Tava pegando vários Digimon Diferente Nunca teve ai Eu mesmo Eu tive a sorte De pegar os antigos Espera que continua assim Vai mais Spinbar eles mais fácil Eu vou ter um Quagumon Ai pega nível 30 Pra eu saber se tem ultimate Eu já to chegando 2.000 XP Quagumon Veio Parece treinar inicial Aí eu Oita lasqueiras Com a água a mão também Não deixa a gente Ficar livre de jeito nenhum Vamos só pimbando ele que a gente passa Aí nós fica Olha esses carrinhos só Olha lá pessoal Finalmente parecendo diferente É ele O mestre cocatrimon Olha pra vocês Quando a gente ficar forte Começa a mudar Os Digimon da área Aqui já aparece o mestre cocatrimon Aí só dá try fire nele nas derrotas Ele ganha mais XP Ele ganha mais XP Finalmente Vamos ver Ah É técnica Double Power Ah Mas é bom Essa Double Power Pessoal Nós usa ela E dobra o nosso poder Isso aqui é muito útil Você usa aquele negócio Do Power Plague Que eu tinha falado Lá Aí você aumenta seu poder Ataque e defesa Você usa Double Power Dobra seu poder Você fica muito mais forte ainda Aí você vai lá No boss Tirando um tecaço de sangue Muito bom aprender Nosso Agumon level 3 Eu tenho que gravar de novo Pessoal que atingiu Level 13 Então é aqui Eu pensava que Realmente poderia ser no 20 Não foi Pensava que poderia ser no 30 Não foi Então Não foi no 20 Não foi no 30 Aí só tem um lugar Que Realmente Vai ser Infelizmente No 40 Eu espero Que na Mega Seja 60 Que se for 80 Espero que não Ela está lascado Pessoal Chegar Level 80 Pra virar Mega Não dá não Veio Espero que eu esteja enganado Só vou dar aqui Pessoal Descansado Que eu gastei um negócio E ver se E também vou dar uma gravada Que eu ganhei level 13 Nesse Double Power Aí do Agumon Mas sem último Infelizmente Não ganha uma ultimate Mas Double Power Pode ser bom Também Mas sempre grava Para ficar com as Fazer coisa importante Que você voltar Você não perde o dinheiro Também Nossos bichos Ele está bem forte Só o Agumon Com o nível 30 Do Elias Está 25 O Rockman Dele 15 E aqui o Bimon 20 O meu O meu O meu Rockman É o que está menos fraca Que está menos usando Agora tem que usar ele Também Para Ele ficar equilibrado Também Espero que esteja em Rockman Esteja em Mormon Eita lasqueira Desce Nós temos que chegar lá pessoal Lá naquele Na estação Não 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 Na estação Mas acho que vai ser por ali O Se eu consegui Chegar Também Olha o Sidramon Está vendo Olha Começaram a aparecer Vários Digimon Ah Você viu ali pessoal Ing Bold Bug Booster Tipo assim Esse aqui vai tirar mais dano Tá vendo Eu estava Build Só atacar o Ing Com o Pássaro Eu tiro mais dano de Pássaro Agora é só atacar o Não é só atacar o Ele com o Bang Buster Aí acerta o Insectoide Entendeu Ele tinha ganhado uma Não sei porque ele não ganhou Será que eu vou Aquela que eu voltei Ele não evoluiu Ele não ganhou Então é assim Para ele fazer dano maior Aí eu tenho que Aí eu tenho que assim Atacar com É Com o outro Como eu falei É a mesma técnica Do Rockmon Só muda Que ele muda o tipo Da técnica Para afetar outros Digimon Aí ele fica muito fraco Essa técnica É muito decente Assim A arma só tem esse tirinho O Rockmon só vai ficar decente Quando virar o Armonmon Então vamos lá Então vamos lá Tá na nível 15 Deixa eu ver Tá na mesa do Elias então Que é a gente Tá usando um pouco O mestre Rockmon Agora vamos pra cá Infelizmente não dá para capturar Os Digimon Nesse jogo Será muito legal Tem um Divermon Tem um Coelharmon Tem um Coelharmon Tem um Coelharmon Esses Digimon A Usaça Mas Infelizmente Não vai ter E se vocês quiserem capturar Cardimon Pessoal Vocês vão batendo Na arvore Aí lembrando Aí quando Ficar A luz ficar bem azulzona Piscando Assim É que vocês estão perto Do seu Cardimon Então Vai bater na arvore Até ele dropar Então a gente tem que voltar na estação Eu tava olhando aqui Pensei que Ia ser lá no mapinha Sem entrar na estação em si Mas nós vamos ter que ir para aquela estação Lá do Zambamon Então lá que tá o Digi Ovo Então Na Sinceridade Lá que nós vai achar Aí de achando lá Nós tem que voltar para as com a City E usar o Submarimon Ou uma dessas Aí vocês ta vendo aqui pessoal Tudo que tem água No local Deve ser usar o Submarimon Que é tipo o Surf Sabe do Pokémon Em área de água Você não pode usar Aí você usa Foi muito bom também Que o Digimon Colocou as Riders Aqui né Que o Submarimon Não sei se a gente luta com ele ou não Eu se to na duvida Acho que a gente pode Lutar com ele na batalha e tal Mas assim Ele funciona como um Rider Você ir para os locais Entendeu Aí a mesma coisa Do É Lá do Pokémon Quando usar o HMsurf Você escolhe um Pokémon lá Geralmente um HMboy Ou dá para o seu Pokémon de água Se o HMboy não aprende Aí você vai lá e Andar para qualquer lugar Indo pela água Indo pela água É a mesma coisa daqui Esse Barimon Vai para qualquer lugar Indo pela água Não sei se tem outra ride assim Mas eu gostei muito bom desse Tem incrementado isso aqui Aí vocês vem lá para a estação É o Easter Que é a estação leste né Aí aperta e vão lá para a estação sul Voltando pelo aquele caminho lá Espero que o Mestre Bumimau Não dê de cara com a gente Sempre tem aquele negócio De ele vir dar de cara com nós Aí vem para cá Desce E Buk Shwampar Nós chegamos Ah não Cad Bilton de novo Sempre Essa mania de a gente começar com o NPC Aí é fogo Será que eu da para eu sair do jogo aqui? Pera ai Não meu Deus Calma Eu saí do jogo Saí do jogo Aquela vez eu consegui sair Ah vamos deixar ai Já já ele derrota a gente mesmo Não tem problema não Não tem problema não Não tem problema não Mas vai jogar Se eles joguem pessoal de boa Se vocês quiserem que eu jogue mesmo Aí depois quando eu encerrar o jogo né Aí eu volto ai Eu vou capturando os cardimon Vou montando baralho e não jogo Fazer um stun Só jogando Só jogando cardimon Só jogando cardimon Aí vai de vocês né Se vocês quiserem que eu jogue Mas como não tem função do jogo É só um jogo Não vai mudar a história Eu jogar isso aqui Eu não quero jogar Mas se vocês quiserem que eu jogue Eu jogo de boa Não tem problema Seria um problema nem nada Ah por um HP A gente vai perder pessoal Cadê o champion dele Olha lá Champion Ultimate Eu acho que é Ultimate O Tankmon Ah não tem problema não Aliás 4 diferentes Tá um HP Mas ficou 4 no total Nós perdemos a batalha Não tem problema Então pra booksemper Carinha forte Carinha forte Nós vamos descendo aqui Virar pra cá Tranquil sua parte Eita lasqueira Lá não Logo se digimon Tantos Pra aparecer Pra ser celeste Pior que A besta Não morre Com o golpe Oxe Mas não ficou Confuso O guys Então ataque normal Ainda bem Já vou dar Ripa nele Até que o Wig Burst Pra se treinar mais Que o normal Acho que vai ser Difícil Mas fazer o que Tirou Mas não matou Pra duas vezes seguida Aí Tchau Lera checou Mão Level 18 Para o Rockmon Tá vendo Pendendo Whistle Power Tava escrito Lá Aí eu acho Que É A mesma coisa Da garra dele Mas só que aí É Agora Atinge Pokémon de gelo Agora eu sei se Dramon É água a gelo Se for Nós atinge ele Mais facilmente Agora se fosse o de água Era mais certeza Quando vim pro outro lugar Pessoal Se dá algum problema Desligar Vou voltar lá no outro continente Eu já vou gravar aqui É ruim ficar gravando toda hora Mas eu tenho esse costume Que eu não gosto de voltar lá na casa do chapéu Perder as coisas que eu ganhei Felizmente esse negócio demora um pouco aqui pra gravar Mas Não tem jeito Tem que meter a ripa mesmo E Gravar rápido E qualquer coisa Vocês pula essa parte do vídeo Se vocês vão quiser ver carregamento assim E vai Eu tenho Enquanto estou deixando dinheiro Para nós comprar as armas Para o nosso Digimon ficar mais forte Não Eu não quero isso Sai, sai Não Ai meu Deus Sempre faço isso pessoal Conversei Sem querer As vezes com ele Ai Se ele apertar o Z Ele vai direto Não tem opção De sim Não Antes Tá Aí É Aqui pessoal Vamos continuar a exploração Já o Digio Ovo da Do Submarimon Que é o Digio Ovo da Sinceridade Que é o Digio Ovo da Sinceridade Então vamos lá pessoal Continuar a sentar a ripa aqui Bora Tá um calor desgramado hoje Pessoas todos os dias fazendo Nossa Digimon Logo na casinha Fazendo É O friozinho Agora tá um calor do caramba Que é o calor Aí O calor É Pode dar gripite Mas É assim O calor É claro Bem menos do que o verão Tá bem melhor Aí Deve ficar calorzinho Mas bem menos Mas é bom Nascer todas as estacionais São Paulo Um dia só Nossa Tem calor Frio Chuva Sol Pode ter ser que Quem mora aqui já teve uns dias assim Hoje no caso Só tá calorzinho Se vai chover ou não Eu já não sei Mas tá batendo ventinho também Gostosinho Ah O nosso irmão Level 12 O atrasadão Vai pra level 2 Chegou perto dos outros Agumon É o que tem mais Agora Vamos sair daqui Pessoal Antes não é mais um Digimon Usaço Aqui Deixa eu conversar com esse Pikimon Aqui Já que tá aqui Será que ele dá alguma coisa Falar alguma coisa Ou nada E o derrotou Suzaku Lidia Ou Strong Tremor Não Só elogio a gente Por ter derrotado a Suzaku Lidia Eu nem pensei de elogio Até você derrotar você Pikimon Facilmente Sem nenhum esforço E não é só essas pragas aí Que Deixa a gente seguir caminho E a maioria dessas pragas É o mestre Checomon Que eu só não gosto de Checomon Pra sacar do gás confuso Ele não morre com a Pimbada Pelo menos com o mormon Você tem que dar muita Pimbada nele Pra ele É Morrer Ele perde muito HP também Olha lá Oxi Falou que eu tinha ganhado uma técnica Ah Eu acho que eu só posso usar duas Aí eu tenho que substituir ó Deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui Ota Isso aqui eu gostei Assentou a ripa No cara No burger Acho que é isso mesmo pessoal Rapidão Deixa eu dar uma olhada aqui Ó Vamos lá em técnicas Eu acho que só pode usar duas Vocês Vocês viram que ele tinha ganhado e não deu pra trocar Será que aprendeu ou caceta? Puxi 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 Falou que eu tinha aprendido Uma coisa estranha, bom, só se eu li errado, deve ter ganhado algum item, bom, então vamos continuar assim, vamos lá, sei que tinha ganhado, fui iludido, ilusão, total, senta ripa, ele caminha a gente até decorou aqui, entre aspas, né, aquela, que eu decorei em Cassilter, sempre esqueço, vamos lá, sobe, vai pra aqui, vai pra lá, tá, peraí, pra cá, né, tinha o portão do Zambamon, é isso, também que ele me voltou, ó, o Paiko Devimon, Angbuster nele, vai poder ser um pássaro, infelizmente não é, atirou bastante, contando com o Rockimon, tem que usar técnica, pessoal, pra vocês vão lá na Gatomon e recupera o MP deles, porque o bicho demora um ano pra matar, eu falei pra vocês, só vão ficar úteis quando ele virar o Momon, o Rockimon é legal, o design e tal, mas é muito fraco, ver, olha lá, opa, aprendeu uma evolução, ó, agora pode virar o Exvimon, né, quando falei pra vocês, pessoal, você pode escolher a line Exvimon, e com Exvimon, Stingmon, digievolução de DLN, Apai ou Dramon, Imperial Dramon, agora eu não sei se assim funciona, eu acho que sim, funciona, agora que eu lembrei, quando ele faz a digievolução de DLN, ele vira o Pai Dramon, agora se você ter como evolução, você pode ter, mas você ter que derrotar o Vimon lá, conseguir o Vimon, eu vou ligar a linha do Vimon ou não, né, aqui na, você pode fazer a evolução DLN dele, Apai ou Dramon, Imperial Dramon, que eu não sei como funciona direito, mas, se eu colocar o Exvimon e o Stingmon, eu posso fazer a evolução DLN e virar o Pai ou Dramon, mas com o nível vai tá baixo, ainda vai tá muito fraco, mas eu posso ter ele na equipe também, o Armonmon, eu sempre usei a evolução dele, Armonmon, depois usei o, é, aqui na, o Kai ou Dramon, não sei se eu troco, tento com Exvimon dessa vez, pra ver como é que é, mas o Exvimon, o Stingmon, se você tem lá os dois, é bom, você pode pegar a evolução DLN, a Carreira Mon, fiquei com a Line dera pra pegar a Phoenix Mon, com a Google Mon, usei o Golmon pra pegar, é, o Carlos Garante, vou tá lá, você tem slot pra três evolução, acho que depois você tem que trocar os slot lá, pra colocar as evoluções que você quer, né, é, pelo que eu vi, então, é, tá aí mais uma evolução, aí se vai ficar com ela ou não, vai colocar, já não sei, mas nós podemos virar sim, o Pai ou Dramon fazer aquela evolução do DNA lá, é aqui, peraí, é aqui, é aqui, isso, eita cacita, é aqui mesmo, não é apenas chegando a Phoenix Bay lá, lembro bem que pode não morrer com uma chumbada, né, veio lá, nada de injeções, acho que essa arraja de injeções pra deixar a poison dele o otamo jangui graver o meu deus acabei de lutar com você, caramba, que bicho chato sério pessoal, a única coisa que votou nesse jogo já que o criador colocou várias coisinhas que tem pokémon assim, que quem joga pokémon sabe era muito legal também nos colocar repel será muito bom colocar, não sei se tem, as vezes tem mas só lá pra frente no jogo, não agora mas seria interessante ter desde o começo do jogo que nem pokémon tem, que na boa, as vezes cê não quer ficar assim, perdendo tempo assim usar repel, se quiser upar, ser upa, vai lutando mas as vezes nós não querem fazer isso, entendeu? nós querem simplesmente chegar no local aí cê tem que enfrentar todos esses digimon aí, um monte de uma vez só e vai, enfrenta, vai, enfrenta lá, tá vendo? aí um ano depois já consegue chegar e acabar será que ele é inseto ou de planta? foi inseto? ah, ele é inseto então, tirou bastante ele é uma planta, né? mas não cês tem que nem um pokémon, né? é planta, inseto, é desse tipo é um só se é inseto e planta é tudo uma coisa só e já não sei, só sei que tirou bastante dele ele é igual pela tal, funciona contra ele esse de insetoide aí aí que a gente nem ganha muito XP aí com ele aí eu sei como ele ganha tudo, ó Bill, Warp, Supper Berried, Crister, Harby, Light Tetraling não falo nada se cê quer falar alguma coisa do ovo oi, talasqueira aqui ó, tá vendo? outro lugar que pode usar Submarimon um monte de rota de água para poder usar ele Suzaku Site peraí, pessoal eu tô vendo ele assim aqui então, pessoal deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu tava vendo o Elias da XD é que não vai aparecer Digimon, né? então eu passo a andar de boa de boa deixa eu ver aqui no Gomamon isso é aqui aqui, meu, tá vendo, pessoal? Power Gen que é a gema peraí ai meu Deus Spirit Gen Boost Gen que é Speed Spirit Attack Power se o ataque de fogo você for do tipo fogo aumenta tipo fogo aumenta tipo água aumenta carisma não sei o que que é isso é o Elias da Inteligência e guarda defesa se você quiser que a Renamon fica mais forte na defesa também outra a 900 bit você compra e bota na Renamon e bota nos outros Digimon e também, né? tem um também que é bom aqui, ó aqui lá vem lá esse Tender revive a Resias a Paralisia a Dormir resiste a Poison é... aí qual o outro que eu vou mostrar pra vocês, pessoal? aqui, ó aí você tem resistência à confusão aí não vai se tomar mais aquela confusão do Checomon e esse aqui é... que é bem interessante aqui, ó maior valorzinho que é o Prey Wind se você comprar um desse você vai lá e... e resiste ao Kill, né? que é aquela... o pessoal acessar o Hit Kill o pessoal vai dar uma cacetada e você vai morrer na hora geralmente com alguns tipos de boss é bem interessante até agora a gente não tomou o Hit Kill mas tá, eu não vou gastar só conferir pra vocês que eu quero colocar o dinheiro pra armas lá então, aí eu não quero pegar agora pra não gastar dinheiro por causa dessas armas mas se vocês quiser pegar vocês pegam aí porque... previne você de Hit Kill aí vai de vocês, né? se vocês quiser... assim pegar ou não eu já não vou pegar e aqui, pessoal é... o Pekemon, ó deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó escolher Digimon mormon olha lá se tiver um Digimon aqui você troca eita sei sem querer que fiz isso aqui, deixa eu pegar o mormon de volta dá pra fazer isso olha, diz de evolução aqui, ó tá vendo? se você quiser trocar lá, ó é... 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 as técnicas dela tem esse bagulho de carregar agora eu só não entendi isso, pessoal o que que é carregar vamos ver o que que é o que que é o que que é isso? o que que faz? não entendi, pessoal o que que é se ela carregar, velho? não, peraí deixa eu ver aqui não? uache não entendi esse bagulho de carregar a técnica deixa eu ver se o Elias falou, pessoal só pra... vou mostrar aqui pra vocês vem rapidinho ah, agora eu não entendi, pessoal é... é assim, ó só dar load aqui, ó carregar é... é... peraí aí aí tá vendo? o Gromom vai ter frameball o que ele falou, entendeu? aí eu só posso dar load na frameball e se eu escolher o Gromom o Gromom vai ter a frameball agora que eu entendi aí a melhor coisa que você pode fazer é carregar a técnica vai aqui o Vimon que o Vimon não recarrega nenhuma então então este Gromom não pode ter daqui o Vimon aí você vai no Gromom escolher uma... carregar a técnica lá dele pode ser Ing Buster então você carrega o... o X Gromom vai ter essa técnica agora que eu entendi eu não tenho te... entendido ainda e aqui desenhos olha lá você... você vê a evoluções dos seus Digimon olha o Vimon o Vimon todas que você abriu vai estar aqui entendeu? o Gromom no caso e o Vimon então e aí pessoal vocês pode... é... carregar a técnica com os seus Digimon ver como é que tá eles né é... é daquele jeito olha... eita meu Deus peraí pessoal deixa eu sair daqui sempre aperto essa droga errada é daquele jeito você aperta o V aí cadê? vai status aí vai aqui ó para qualquer... que qualquer um a V de evolução ai vocês fazem assim ó vou ligar a evolução Aí eu sei, quando você fazer isso Ele não vai virar mais Groumon Ele vai virar Groumon Mesma coisa que vocês fazem aqui no Renamon E no Wormon Aí vai virar Exvmon E a outra vai virar Stingmon Vocês vão treinando esses Digimon, entendeu? Se vocês quiserem trocar por enquanto Eu vou deixar assim Não sei se vai ter alguma batalha Eu não quero trocar Para não tomar um powder Para que vende cartas Se quiser comprar cartas Pizarro de mão que vende esses itens Que a gente compra aqui no Normalmente o Groumon É das armas, né? Aquela que eu expliquei para você A gente vai ter que fazer nossas armas depois Tá vendo? Os itens, tudo caro Deixa dinheiro Que quando a gente tem que fazer as armas Para melhorar nossos Digimon Não é agora, nesse caso Gasta muito, mas se quiser usar alguma dessas E comprar Para deixar seus Digimon mais forte agora Você compra Eu não vou comprar não Porque Porque não dá Mas também Deixa eu mostrar para vocês também Pessoal que vocês fazem também Tá vendo aqui Só vou Ai que não dá para mostrar Mas tá vendo aqui HP Aumenta o HP É que eu não quero comprar aqui Powerful Aumenta o seu poder Tá vendo? O seu ataque E Aqui É Tem tudo a ver com o ataque também É Mas depende do tipo Mas você aumenta aqui Aumenta no ataque do seu Digimon Sabe? Não tem o Groumon Eu não vou comprar Pessoal que eu não quero gastar dinheiro aqui Mas se eu quiser aumentar o ataque do seu Groumon Do seu Groumon Você escolhe um desses aqui E lê os efeitos Cada um faz alguma coisa Tá vendo? Mas a maioria de Powerful Ataque é o Sevará e aumenta Aqui é o HP Essas coisas E aqui Deixa eu ver o que é aqui pessoal Que negócio de amor Aí Não sei se você vai aumentar Assim O amor dele com você Que eu não entendo muito esse negócio aí Mas o restante eu entendo Do Power Você pode aumentar Você compra e equipe Vamos supor Momon Tá com 350 de ataque Vai pra 400 Entendeu? Só pra dar um exemplo pra vocês Eu não vou usar Que eu tenho o Leomon Vou treinar e Aumentar o Leomon Não vou ficar gastando dinheiro com isso agora não Se você quiser gastar Vocês gasta É a de vocês aí O Elias gastou Eu já não Olha que agora Eu vou ter equipamentos pra tudo Se eu comprar Vou ficar sem grana Que é mal Então Eu vou acabar vendendo Acho que É Acessórios eu deixo Não me deixa Também Ele comprou e depois vendeu Pra recuperar Mas fica tranquilo Não tem contato Diretivo Não Não tem A intensidade Não tem Mas ele vendeu Pessoal Pra recuperar O dinheiro Tá vendo Um pouco do dinheiro Mas ele só equipou Do meu irmão Se eu quiser Se eu quiser Equipar Se eu quiser Equipa Eu não vou Que eu não quero Gastar dinheiro Eu vou assim Na ripa Mesmo Na sorte Se eu precisar Equipar Eu equipe Depois Mas eu vou Treinando Só no Leomon Vai de vocês Se você quiser O seu ataque Seu HP Vai ali Compre aqueles itens Vai colocando Seu Digimon Aumenta o HP Dele Aumenta o ataque Dele Aumenta Algumas outras Coisas Vai de você Mas você viu Que é muito caro Eu prefiro Deixar mais pra frente Fazer as armas E assim Normal Treinando Leomon Mas se você quiser Gastar o dinheiro Vocês possam Ganhar dinheiro Depois Facilmente Assim E assim Vocês vão equipando E deixando O seu Digimon Mais forte Né Aí Eu sempre Eu vou mostrar Essas coisas Pra vocês Se vocês quiser Se vocês quiser Assim Né Fazer Fazer Essas coisas E tal Vocês podem ir Né Então Nós voltamos Aqui Só pra gravar E É Vai deixar Gravadinho Também Por mostrar Essas coisas Pra vocês Né Sempre É bom Mostrar Como falei Meu Deus Olha aqui Pra vocês Saberem Como é Que é Como é Que faz Não ficar Tando que Voltar Esqueci Que Troquei O Digimon Sem querer Aí Pessoal Vamos lá O Greymon Que ele mata Mais rápido Depois Eu volto Pro Monmon Lá Porque Nós vamos Ficar Aqui Um ano Nessa Fornex O Bacon Rock Mon Querendo Que matar Eu acho Que o Greymon Mata Mais rápido Então Eu tive Que mostrar Pra vocês Vocês Saberem Né Como é Que faz Aumenta A equipe Deixa Mais forte Aí Vai De Vocês Se Vocês Quiserem Deixar Mais Forte Ou Não Vão Vamos Voltar Lá Pro Caminho Lá Pra Buscar Esse Ovo Da Da Sinceridade Aí Que Tá Fogo Aí O Red Vagiamon Aqui Aí Isso Eu adoro Quando eles Defendem A melhor Coisa Do mundo É Quando Eles Defendem Tá Vem O HP Aqui Lá Pessoal 1190 Se Usar Aquilo Que Eu Te Falei Do HP Se O HP Vai Ficando Mais Forte É Bom Quando Mestre Te Dá Aquelas Pancadas Você Aguenta Né Power É O Seu Poder Seu Ataque Lá Né Power Tipo Se Acerta A Skill Eu Acho Que É Isso Aí Se É Só Esquilo Tira Muito Mais Dano E O Ataque É Se Ataque Né Power Ataque É A Mesma Coisa Mas Se For Diferente É Isso Power Aumente Seu Poder Gosta Da Skill A Você Ataca No Cara E O Ataque É Seu Ataque É Que Aumenta O Lé O Lembra Então Aí Você Vai Lá E Usa O Ataque Já Era E Como É Que Eu Fala Eu Só Não Sei Que Eu Que Amor Que Que Amor Igual Esse Espirit Espirit Será Que Equilibra Tudo Deixa Ser Mais Forte Seu Digimon Fica Mais Bom Ele Gosto De Amor Se Ele Ama Mais Você Ele Fica Mais Resistente Eu Não Sei Pessoal Sinceramente Pois Só Eu Pesquisando Falar Para Vocês Mas Os Que Eu Entendo Que É Power Ataque HP Se Se Querer Comprar Gostar Dinheiro Pode Comprar De Confiança O Digimon Vai Ficar Muito Mais Forte Pode Ter Certeza Disse Aí Agora Vamos Botar Para Lugar Certo Lá E Buscar Esse Digi Egg Que Já Passou Da Hora Da Gente Ir E Agora Vamos Para Lugar Novo Pessoal Esse Lugar Novo Onde Vamos Falar Do Digi Egg Da Sinceridade Vamos Devotar Esse Lixão Aqui Nossa O Grail Não Tá O Pano Que Nem Água Vai Ser Viu Mormão A Outra Quando Você Coloca Nenhum Pau O Mormão Vé Mormão Parece De Mão Inicial Sabe Dá Um Tapa Mata Dá Um Tapa Mata Dá Um Tapa Mata E Já É Vai Fazendo Assim E Agora Eu Tô Todo Confuso Aqui Com Tapa 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 Pessoal Vamos Pegar O Caminho Diferente Lembra Que A Gente Sempre Subia Vamos Pegar Esse Caminho Aqui Pela Direita A Gente Não Tinha Ido Antes Olha Lá Que Vai Tá Sobre O Ovo Da Sinceridade Lá Acredito Eu Assim Espero Vamos Vamos Mormão Escolhi Você Que Se Aguentar Mais Passar Esse Caminho Chato Para O Rock Descara Aí Cê Demora Demais Pelo Messe Eu Vim Rápido Tá Vamos Sai Daí Da Book Broad Já Tô Cansado Desse Lugar Aí Aqui Pessoal Você Vai Tudo Pela Direita Até Achar Um Caminho Eita Lasqueira Ainda Vai Isso Que Gostoso É Algum Ainda Volto Pro Normal Só Pra Me Lascar Pepe E O Flemia Ae É Algum Conselho De Jor Ficar Muito Mais Forte Também Pessoal Se Consegue De Eu Tá Mais Só Otamamon Viram Checomon Digimon Master Online Depois Checom Checomon Checomon É Champions Aí Pela hora Que Seu Digimon Até Nessa Fase Assim Ó O Magumon Mesmo Tá Tão Forte Que Leva Um Te Mega Fase Cando Viram Igual Na Anime Eles Já Abordaram Isso Igual Magumon Tentam Tentam Mães Outros Quando Xelmon Apareceu De Novo Lá Para Uma Vingança Aí O Xelmon Apanhou Pra Eles Na Fase Rocking Né Que É O Agumon E Os Outros Falaram Deram Uma Surra No Xelmon E Até Acharam Estranhos No Esfalante Como É Que A Gente Em Pensou De Evoluir Para Derrotar Ele É Especial Que Tão Forte O Nível Deles Que Não Importa Se Ele Tava Em Ultimate Mega Champion Rock Pra Fazer BB Se A Gente Vem Pra Ca Ó Aí Tem Uma Car Eita Lasqueira Véi Sempre É Isso Véi Não Dá Pra Sair Dessa Bosta Não Véi Tão Cansado De Ficar Esses Digimão Abordando Véi Quero Repel Quero Repel Não Tem Ninguém Vem De Repel Nessa Droga Véi Tô De Saco Cheio Desses Bicho Abordando Véi 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 Tui Per Flyer Vai Véi Sem Senna De Água Não Né Claro Que Não Cabe Venda Inteira Devotando Esse Bicho Aí Pelo Menos Duas Vez Seguida Aí Isso Vende De No Pra Lá Ficar Aqui Até Amanhã Vai Defendê-lo Defende Mais E Mais Nós Temos Todo Tempo Do Mundo Aqui O Víde Pode Ficar Três Hora De Víde De Boa Resolve Essa Droga Acabou Tchau Pra Saber De Você Aqui O Pessoa Tem Uma Casinha Não Dá Pra Entrar Você Tá Vendo Mas Você Vem Aqui Por Trás Júnior Simbola Cis De DG Da Sinceridade Está Aqui Eu Suponho De Novo O Cep Kimon Ela Fala De DG Da Sinceridade Ele Está Aqui Alguém Lá Trás Na Maciota Tá Falando Aí Você Percebe Que É O Cep Kimon Aí É Não Dá Nada Pra Gente Ó Tem Alguma Coisa Escrita Aí Não Sei Que É Que Tá Eu Acho Que É O Cep Kimon Babamon Que Parece Mais Pra Frente Ou Gijimon Também O Velho Que Manda Lavar A Gente O Gijimon Orde 1 Isso Pode Cep Kimon Babamon Velho Fazer O Que Ele Falando Do Cep Kimon Aí O Cep Kimon Fica Isso Meu Vão Tem Que Voltar Lá Sepp Kimon Tô falando pra vocês Pessoal Se um jogo é um Vai e volta Do caçamba Velho E um Onde 3 Muito legal Mas Tô falando Vocês Tem que ter paciência Velho Ficar Indo Voltando Indo Voltando Indo Voltando Até Achar Agora Nós Temos Que Ir Lá No Sepp Kimon Pra Ganhar As Informações Do Onde Nós Têm Que Ir Ou Ele Vai Dar De Gieg Pelo Menos O Ele Monta O Pano De Alivo Rapidão Quando Tá O Pano Rapidão Pessoal Vou Deixar Ele Eu Quero Ver Se Na 40 Venha Ultimate Eu Quero Me Metar O Goemon Eu Acho Que Nessa Vez Eu Usar O A Goemon É Bom Também Talvez Eu Caos Galantimão Quem Sabe Vamos Usar Do Moe Vamos Ver Mudar Um Pouco É Ficar No Memo Só Usar O Canhão Do Amon Do Moe Irmão Também Mas Eu Vou Dar Uma Lida Se Eu Escolher O X Irmão Será Que Vira O Pai O Dramon E Imperial Dramon Imperial Dramon É Bem Forte Também Eu Lembre Ter Usado Ele Mas Eu Sei Pessoal Se Usei Ele Assim Se Eu Vou Só Em DNA Ou Usando Ele Normal Mesmo Usando Mas Ele É Muito Forte Também Uma Boa Opção Escolher Vou Ficar Com a Fuenix Mão Também Aquela Tem Poder De Cura E O Outro Lá O Stigm Mão Mas Não Sei Se Escolher O Stigm Mão Caraca Me O Stigm Mão É Como é que Xan Que eu Fala Vocês O Stigm Mão É Sempre Confunda Nessa Bosta Aqui De Lugar Velho A Stigm Mão Também Ele Pode Virar Para Dramon Imperial Dramon Eu Não Sei Se Aqui A Evolução Dele É Essa Também Então Assim Ele Vai Virar Algum Outro Grandisco Aguamon O Gelb Irmão Algumas Outras Evoluções Dei Que Eu Não Sei Como Funciona O Esquema Aqui Desse Jogo Né Com A Evolução Dei Que Eu Nunca Peguei O Stigm Lá Do Mão Irmão Qual Foi Você Eu Vou Vim Com Caio Dramon Tá Vendo A Trip Fire Eu Posso Carregar Também Se Se Quiser Usar O Glomon Glomon Pode Ter Trip Fire E Pode Ter Também A Flame Ball Carregar Mas Se Eu Não Quero Que Teja Flame Ball Trip Fire É Mais Forte Aí Eu Troco Para Trip Fire Lá E Tira Flame Ball Que Eu Acho Que Só Pode Ter Duas Skills Eu Acho Não Sei Deve Ter Mais Sim Mas Entendeu Sem Ser A Técnica Do Grom Ele Pode Usar E Pessoa Se Que Estranho Castelo Aqui Miliano Será Que E Eu Só Fiz Isso É Para Me Foder Né Faço De Costume Vai Enfrentar Mais Digimon Ainda Isso Foge Tchau Obrigado Se Me Facilitou A Vida Agora Vem Para Acaba Para Lá Sempre Foda Que Perca Esses Locals Pessoa Para Até Para Cortar Caminho Ali Se Faço Na Vida Real Mas Como É No Jogo Não Te Deixa Cortar Caminho Estar Logo É Trooper Fire Que Esse Tá Me Enchendo Saco A Ver Se Mata Ele Direto Matou Tchau Quero Querendo Me Abordar Depois Fugir Me Da Bem Que Foge Né Mas Por Que Me Abordou Então Nossa O Guermão Tá Upando Que Nem Água Parece Inicial Você Tá Louco Vé Vai Pegar Ultimate Finalmente Nosso Ultimate Voltamos A Treinar Os Outro Lá De No 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 Inicial No Inicial Iniciale só evoluções, que no caso do meu irmão está muito acima ai meu Deus, deixa eu andar nessa droga, velho o que vocês tem uma mania de ficar me interrompendo que saco meu Deus não pode dar um passo nessa droga sem vocês atacar eu ai não vou ficar vivendo não, morreu, morreu Deus é isso, não to nem ai que saco ele é o mais chato ficar bordando os outros, caraca bom tá louco, como o fermento nem o 14 37, você tá doidinho pra pegar ultimate, né rapaz aqui eu já fui aqui, sobe vai, vai, vai rapidinho só vai vir outro digimão vai, vai não vai vir outro digimão eu gostei sabia não pode dar a volta se você der a volta assim parece que o digimão fica bugado ele vem e vem passando você pera ai pessoal, tô me confundindo velho nada pra eu ir pra cá ai meu Deus, tô voltando lá pra casinha rapaz mas lá no, olha aqui não, aqui é na cidade de Suzaco é pra lá no começo do jogo velho muita que lasqueira ai que droga pessoal, já que eu tô aqui eu vou me curar mas não é pra vir aqui não, é desculpa ai não é, olha esses bichos ai com a fã com a gente você fica até perdido da cabeça ai não é pra ela dizer que ela não se perquilou no começo do jogo sabe aquela primeira casinha que tem lá não, tem que voltar todo esse caminho desculpa mesmo ai pessoal que saco faz esses digimão aqui que tá confundindo você velho você mas não é perdendo então vocês deram comigo vocês deram o XP vocês tão vendo que o golemão tá evoluindo ai 14, 12, 12 já tá muito apelaço já agora assim ficou 2 na frente mas antes não tava muito só tava 1 a gente já tá quase pegando eu vou 40 com o golemão então vamos voltar lá toda essa bosta de novo pra chegar lá no lugar sério porque que não tem repel nessa coisa bom, olha lá aí vai ser pessoal faz assim então ó vocês vieram aqui comigo vocês não tão jogando só tão assistindo só por assistir por essa parte do vídeo aqui e vai assim arrastando até eu chegar lá na no negócio vocês vão ver essa repetição que eu peguei o caminho errado não era pra vir pra cá vocês vão perder tempo mas nós vamos acabar essa quest chata pegar o Digimon World 3 depois nós ir lá pra o setor oeste e ir atrás daquele vagabundão que deixou ser capturado e derrotar o Lidl de lá também vamos vamos rapidão rapidão demora não quanto menos gente melhor aí e sem luta a gente passa rapidinho pelos lugares o ruim é sem luta vem na fuça mesmo pra aprender a não ficar me abordando e bimba vamos tá bom chega velho tá louco passa vai correndo vai correndo meu filho corre corre quando estivesse na maratona pra evitar o máximo de Digimon você conseguir corre 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 filho corre 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 isso corre 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 mais a ai meu deus meu deus velho vejo a hora pegar o ultimate só pra dar uma pimbada derrotar esses caras na hora velho e a gente faz nos outros mapas lá bicho chato velho vai 39 uhuuu espero que seja no 40 pessoal que é sacanagem demais quer dizer 940 chegaram pegar o ultimate né putz que lasqueira se não for assim pra cá vai pra lá calma peraí é pra cá né ai meu deus sempre que confunde esses lugar de novo esse bicho chato vou mandar tripfire nele com to nem ai vai sério se não for ela vai ser ranheta me encheu o saco sai dai o animal inútil então é aqui mesmo pessoal sempre se confunda com essas drogas aqui agora vai ser voltar lá pro começo do mapa lá pro sepikimão essas bosta deixa a gente ir e nós chega lá de boa mas nunca deixa sempre que atrapalhar ai meu deus ai já passi é isso ai já passi é isso um lindo dia como é hoje será ah vai se lascar velho nível 40 essa bosta no pegou ultimate chega será mesmo pessoal não sei como pega ultimate nesse jogo vocês viram ai até o nível 40 que se bosta aqui e ainda não pegou ah vai pera ai onde é que fica essa merda também que eu ah no começo aqui eu to todo bugado pessoal desculpa ai mas caceta essas merda de evolução ai não evolui deixa eu bugar tá aqui a gente vem ela ali mesmo passando naquele cantinho você vai pra cá e sabe do lado direito que eu tô puta aqui que sério vai pessoal com o nível 40 a gente não ganhou ultimate como é que faz pra ganhar ultimate nesse jogo será que nós não podemos ganhar ou tem que deixar o gromão no livro mas é obrigada a jogar com o gromão mas foi isso vou pesquisar lá pessoal depois olha como a gente consegue metal gormão de jimão 3 que ai não dá eu quero ganhar ultimate olha o que essa porcaria tá e não ganhei ultimate ai vai se lascar né ai como você faz eu perder tempo velho irmão chato cara vai e volta do cacete que enche o saco mesmo puta que pariu vai logo ataca logo essa bola de fogo assim não te mata essa merda ai vai ainda sobrevive ainda é inseto e sobrevive a fogo não sei aonde ai 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 finalmente chegamos ai fez a boa no bico ali chegando no bicho vei esse negócio sabe pessoal será como é que evolui pro tim caraca level 41 essa bosta não evoluiu sabe que a gente é obrigada a vir com o gromão evolui muito cedo e o jogo não deixa a gente chegar nesse nível que sinceramente eu não sei não era pra ter chegado nível 41 será que a gente é obrigada a chegar com o gromão não não deixar a gente ir com o gromão que é louco olha finalmente baromão bombas falei com meu amigo baromão baromão é bom fazer bombas e daí que você falou com seu amigo baromão será que a gente vai ter que voltar lá para o baromão vai se lascar ah então pessoal pelo que eu entendi assim a gente pra nós achar esse desieg aí da sinceridade nós temos que fazer uma bomba para explodir um local vocês lembra quando o alimento de jogo sai debaixo da terra sai debaixo de um local e depois que aconteça isso aí o o o senhor conseguiu evoluir pelo que eu estou entendendo aqui aí o cara manda a gente falar que você pique bom elas tem que lá para protocolo isso mesmo andar muito mais lá para o setor leste para casa do cacete no protocolo ruins e lá para protocolo ruins aí eles vão lá e o baromão vai fazer a bomba com certeza vai pedir itens para usar essa droga ela vai ter que andar mais pegar a bomba voltar pra cá e ir lá e fazer essa jossa aí pegar o sume marimão pessoal o vídeo vai sair grande mas infelizmente eu vou deixar não dá fazer ou partir um partidor desse negócio não velho ou fácil assim deixa eu ver não vamos terminar o serviço então tem jeito pessoal vamos aqui o vídeo já está grande desculpa por ter ficado grande pessoal mas não tem jeito é que eu não gosto de ficar fazendo vamos supor comecei a fazer uma coisa termino vou para outro vídeo aí o vídeo termina sem fazer a quest o que era a quest desse jogo era buscar o da seriedade então desde outro vídeo falando nisso mas nós não fomos atrás são atrás também que terminando é sabendo as informações que nosso amigo tede foi sequestrado e agora também buscou da seriedade você viu que vai e volta grande só para achar um ufo então vou terminar todo nesse vídeo aqui aí depois eu vou lá e volto por volta assim no outro vídeo com a gente ir buscar o ted indo para o novo continente aí não fica muito grande né que não tem como e o barão fica na protocol ruínas então a gente tem que ir para lá né que foi que tem que falar com o barão mão nós tinha uma tn bola antiga que eu joguei lá no tirar mão o tirar mão que tem a tn bola vocês lutaram com isso vocês ganham também então falta a gente tem que fazer isso ficar lutando empatei eu tinha uma às vezes lá se eu tivesse guardado eu estaria com a minha tn bola vai fazer o que? eu vou lá pro baromão né não tem jeito vamos pra casa do cacete né que nossa vida aqui de domador é esse carro rodando o mapa inteiro correndo que nem uma doidada fugindo de digimon batalhando com eles pra chegar longe né fazer o que? já vendo eu tô vendo que eu tava usando as outras evoluções o exibon e tal mas agora eu só não entendi assim se eu sou obrigado a usar pra evoluir ou não depois eu só vou terminar esses vídeos desse jeito mesmo aqui eu acho que a gente não vai ganhar muito XP com essas batalhas aí eu vou deixar tudo no grey mold depois eu vou pesquisar evoluções do digimon world 3 como pegar ultimate eu também já pesquiso e falo pra vocês antes de começar o próximo vídeo que é a parte 3 do digimon world 3 pra falar pra vocês como faz pra evoluir que vocês viram o nível que eu eu já tô assim nível 42 e ainda até agora não ganhei o metal grey móvel achando muito estranho e chegou aqui finalmente na protocol ruins a vão direto pro barão não vou nem gravar a pessoa já vou direto pra falar com eles lá e ficar perdendo tempo já falar com o baromão de uma vez já aí depois eu gravo lá um vídeo vídeo não o jogo que eu fiz bastante coisa vamos logo lá pra tocar o florent pra tocar ruínas a ruim é isso pessoal quando você erra o caminho aí o jogo entende que você tá enrolando e te manda um digimon tá vendo que nem aqui que eu me perdi já já aparece um digimon falei você já sabe esquema certinho tudo manjado com enrolando na mata vem digimon novo tripfire já vai matar essa galinha aí dois três aí ela morre na hora minha morrer não sei como do nada ela sobreviveu que na outra vez ela tinha morrido e sobreviveu isso vai entender né que nem água bicho mas adianta nada não vamos ter nosso metálogo em mão a sério que eu to me perdendo aqui já fui 300 vezes nessa bosta eu nunca acerto o caminho ah já vai pro lado esquerdo pessoal, embrasando assim né, e vocês iam ir, olha lá o Battle Hermon, finalmente ela apareceu pra lutar com nós, aí tá vendo, vai trocando todos os Digimon que tem na rota, cada vez que você ficar mais forte, vai vindo um Digimon mais forte né, pra você poder upar né, às vezes você volta pro Mato Pantil, só tem esses Digimon ruins, você não vai conseguir upar, olha lá, vai usar Tripfire, pra vocês ver quanto é que vai tirar de dano, que dobrou o poder, é que ele defendeu uma né, olha lá, tirou 102 que ele defendeu, não arranca muito no Baromon né, o Baromon, Digimon Ultimate, se eu não to enganado, aí quando quer ficar perdendo tempo é só, ao invés de jogar um DNA aqui que, aí morrer e tem que pôr outro e tal, eu não to quero ficar perdendo tempo não vamos lá, vai ali meu irmão, solta lá dos poder velho, a ver um milhão de vezes se acertar esses poderes ficar demorando, não falar nada né pessoal, vocês vem e observa aí, o bicho é apelão velho tá louco, quase um boss isso aqui, é muita apelação tá fazendo versão DNA né, pra ficar perdendo tempo tirando sanguinho dele, foda que demora um cacete pra derrotar isso aqui, vídeo mais longo, de modo de 13, provavelmente o mais longo do canal ai ai é, pelo menos deitor vinte e quatro, o level 15 velho, vinte e dois, valeu, o agumon upa muito rápido, os outros não upa, o agumon upa, achei ele, era de Baromon né, refrentei você, finalmente subimos, vai lá com ele, a bomba, ela tem limão, só, ela tem ingredientes, ta é, lá vai de novo, fazer até limão, a gente tem que ter os ingredientes, eu preciso de uma bomba, eu preciso de uma bagaça ai, deu um serviço por fora, e ai? quem fala isso? TNT Ball, eu tenho, haha, pra quem não tem TNT Ball, sabe onde você arranja isso? Vá no Tirano Valley, tá vendo pessoal, ai eu lembro que eu tinha TNT Ball, eu tenho, haha, pra quem não tem TNT Ball, eu falei pra vocês, que eu usei a TNT Ball, pra, a jogada não tiveram mão, eu não sabia que, tinha que usar no jogo, né? faz tempo que eu não jogo, mas é fácil conseguir, você consegue no terceira mão, então esse vídeo ta muito grande, vai ter muita batalha, lá pela frente, eu vou encerrar aqui, ele, ai eu já volto lá, vendo com a gente, eu vou ler por, por, por metágua em mão, essas coisas e tal, ai eu já volto lá pelo Caminas, começa o vídeo longo, que não vai ficar muito longo, então vai ser Digimon World 3, parte 3, em busca da sinceridade, informações do tédio, vídeo, ai vai voltar com o Digimon World 3, parte 13, ai essa parte 13 ai, é a parte 2 desse vídeo, que ficou muito grande, infelizmente, volta uma quest chata do caramba pra nós, tem que ficar, indo atrás de TNT Ball aqui e ali, ai isso vai se lascar, tem que ir lá na montanha, tem que ficar lutando com os Tiraromon, a terceira mão da vida, até dropar, então pessoal, vocês vão ficar vendo isso também, eu vou fazer em off, vou lá ficar lutando até dropar TNT Ball, então vocês vão lá, lembrando, vão lá, se vocês não tiver ela, vocês vão lá pro Tirano Vale, onde nós levantamos o Master Tiraromon, fica lá lutando com Tiraromon, Terceramon e todos, até dropar TNT Ball, que fica lá na cidade, que fica lá na cidade, sabe? Desce tudo, o mapa lá embaixo, vai lá perto da floresta, que nós vai pra estação, lembra? Aí de vez vocês ir pra estação, vocês vão pro lado direito, só uma escadinha e vai pro Tirano Vale, onde nós levantamos o Master Tiraromon, fica lá lutando com Tiraromon, Terceramon e todos, até dropar TNT Ball, aí dropou a TNT Ball, vocês voltam e vem pro Baromão, então pra não ficar esses vídeos longas e tal, eu vou lá em off, fico lutando até dropar a TNT Ball, aí depois eu já volto aqui no Baromão, aí nós continuamos o vídeo do Baromão fazendo, né, pra não ficar perdendo muito tempo, não deixe seu like, inscreva no canal, pessoal, curta, compartilha e comenta, muito obrigado e até a próxima, mais Digimon World 3.